Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, três notícias pra vocês hoje. Vamos falar sobre a segunda parcela, sobre os requerimentos em análise e o prazo pra pedir esse auxílio emergencial pra deixar muita gente tranquila com essas notícias, muita gente perguntando nos comentários, mandando e-mail pra gente. Então a gente vai responder essas três perguntas, vídeo curtinho, fique com a gente até o final. Se você ainda é novo aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, é isso mesmo. PIS, PASEP, FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Reforma da Previdência, Pentefino do INSS, tudo você tem um conteúdo completo e atualizadíssimo aqui. Saiu algum direito seu? A gente já posta pra você. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários pra você, tira suas dúvidas. Ainda restou dúvida do vídeo? Deixe nos comentários com a hashtag INSS passo a passo que a gente vai responder pra você. Se inscreveu aí então? Deixou um joinha? Vamos ao que interessa. Auxílio Emergencial, últimas notícias. Vamos falar, segunda parcela em análise e prazo para pedir o auxílio ou solicitar novamente quem já fez essa solicitação na primeira vez e não teve resposta. Primeira coisa aqui então. A Caixa Econômica Federal aguarda o recebimento de um novo lote de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. A lista, após análise da data breve do Ministério da Cidadania, deverá chegar ao banco amanhã, terça-feira, dia 12. Hoje estou falando dia 11 de maio. Em seguida, os beneficiários aprovados já receberão as orientações. Assim que recebermos, faremos o processamento e informaremos para quem for contemplado, pontuou o vice-presidente da rede de varejo de banco, Paulo Henrique Ângelo, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, informação atualizadíssima do vice-presidente da Caixa. Ao todo, o lote deverá contemplar 17 milhões de pessoas que fizeram a solicitação de auxílio emergencial via aplicativo ou site. Então pessoal, fiquem atentos, amanhã 17 milhões de pessoas vão ter a resposta. Conforme relatou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em reunião virtual da comissão mista do Congresso Nacional que acompanha ações referentes à Covid-19. A informação é do portal Valor Online. Os cadastros de parte desses beneficiários teriam apresentado inconsistências, como falta de documentos, o que exigiu atualização das informações ou um novo pedido. Então está tudo contemplado nesses 17 milhões que vão chegar para a Caixa poder liberar. Até o momento, o auxílio foi concedido a cerca de 50 milhões de pessoas, enquanto 30 milhões tiveram o pagamento negado por não se enquadrarem nas regras de acesso. Então quem solicitou novamente pode ser contemplado amanhã. É um grande dia, muita gente vai conseguir aí pelo menos ter a liberação. Segunda parcela, o assunto mais falado do dia, muita gente ansiosa. O governo prometendo e não cumprindo. Mas é o seguinte, prevista para a última sexta-feira, dia 8, a gente fez um vídeo aqui esclarecendo. O governo furou a divulgação do calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Ainda não tem prazo para ocorrer. É realmente um absurdo. Prometeram para a sexta, prometeram para hoje e até agora nada. A Caixa Econômica Federal aguarda o governo federal para iniciar os detalhamentos das datas. Isso foi dito em uma live hoje. O calendário será feito pelo governo federal e a Caixa aguarda a divulgação para passar detalhes operacionais desse pagamento. Destacou Paulo Henrique Ângelo, que é o vice-presidente. Então, na live hoje da Caixa, oficial da Caixa, ele disse isso. A expectativa entre técnicos do Ministério da Cidadania é de liberar o calendário também nessa terça, dia 12. Então, fique de olho. Amanhã a gente vai estar de plantão de olho em tudo. Tanto com a liberação desses novos 17 milhões, tanto com o calendário da Caixa. Embora o martelo ainda não tenha sido batido. Em abril, quando o auxílio começou a ser concedido, a expectativa da pasta era quitar a segunda parcela entre os dias 27 e 30 de abril, enquanto a terceira estava prevista para dia 26 e 29. É o que nos parece, a Caixa e o governo querem terminar de executar toda a primeira parcela para começar a pagar a segunda. Ocorre que isso está muito travado e está atrasando quem precisa ir da segunda parcela. Então, amanhã, como esse lote de 17 milhões deve sair, deve sair também posteriormente a data da segunda parcela. Infelizmente, nada a gente está de olho aqui. Fique ligado no nosso canal, deixe um joinha no nosso vídeo, se inscreva. Isso faz com que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo atualizado para você. A gente está de plantão. Saiu alguma coisa aqui, a gente vai trazer atualizado para você. Então, até o momento, nesse vídeo que eu estou gravando agora, por volta de 19 horas, o dia 11 de maio, nada de notícia da segunda parcela. Prazo. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, que essa informação é de suma importância também. Auxílio deve ser solicitado até o dia 2 de julho. Em entrevista ao jornal da CBN, no dia 14 de abril, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que para aqueles que não realizaram cadastro ainda ou precisam refazê-lo, o prazo é até dia 2 de julho. Abre aspas. Podem se cadastrar até o dia 2 de julho. Ou seja, são 90 dias após a promulgação da lei que estabeleceu o auxílio emergencial. Todos que se cadastrarem até o dia 2 de julho receberão três parcelas. Então, eu sei que está todo mundo precisado aí demais, com necessidade de botar esse dinheiro logo em casa. Mas, se porventura está com algum entrave no sistema, se porventura você não fez a solicitação com os dados corretos e está travado, fique tranquilo no sentido de que você vai receber o retroativo. Você não vai receber só da data da nova solicitação para frente. Pelo menos R$ 1.800 tem garantido. a proposta de ampliação desse benefício pelo Congresso. E a gente vê que a pandemia está chegando aí no início do seu pico ainda. Então, muita água vai rolar. Pode ser que esse benefício seja prorrogado? Sim. Então, fique de olho no nosso canal. Ainda durante a entrevista, o presidente da Caixa garantiu que o pagamento da segunda e da terceira parcela não iriam sofrer atraso, mas já está atrasado. Então, ficar de olho aí, essa semana há rumores. Eles disseram que o pagamento da segunda parcela já começaria essa semana. Pagamento não significa saque. Seria só cair na conta e você transferir através do aplicativo Caixa Tem ou pagar as suas contas através do próprio aplicativo. O calendário de saque, se quer, também foi cogitado ainda. Primeiro é o pagamento e depois sai o calendário de saque. A gente está de olho em tudo. Então, essa informação é importantíssima que você tem o prazo até dia 2 de julho para solicitar. Fique de olho no nosso canal. Amanhã a gente vai estar, em tempo real, acompanhando todas as informações e trazendo atualizadas para você. Se porventura sair esse calendário ainda hoje, a gente vai trazer um novo vídeo aqui para vocês. Então, fiquem ligadinhos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você já recebeu, teve alguma novidade hoje ainda, chegou no aplicativo a mensagem para você. Deixe aí se você já recebeu nos comentários. Se você ainda não recebeu, quanto tempo você está esperando, desde quando você fez a solicitação, para a gente poder ajudar os demais aqui. Nosso canal é uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Ainda ficou com dúvida? Deixe também a sua pergunta com a hashtag NSS passo a passo na frente. E a pergunta que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.